E agora vamos para o próximo, que é, agora já não é mais parte do universo simulado, gente. Agora já é outro RPG. Neo Avalon, uma fantasia urbana para a iniciativa T20 de Guilherme Azevedo Kimur. O ano é 2110. O mundo inteiro parou, mas não por causa de uma catástrofe, guerras ou pandemias, e sim para agilirar a nova maravilha do mundo, o paraíso tecnológico conhecido como Neo Avalon, uma ilha artificial construída pelo misterioso Dr. Warak Utsmenya e sua mega corporação Amag Tech. E o que poucos sabem é que na realidade o Dr. Warak é um mago e todas as suas tecnologias são movidas a base de magia. Inspirados em animes do gênero, Neo Avalon é um cenário de fantasia urbana situado no século XXII de nosso mundo. Nessa versão do mundo, existe toda uma sociedade de magos, exorcistas e até palaginos que atuam para manter a ordem do lado sobrenatural do mundo. Mas é claro, é claro que, como sempre, há aqueles que agem pelo caos. E é aqui que você entra. Torne-se um agente do lado sobrenatural e lute contra vampiros, demônios, fadas, andóides e um mundo repleto de metal, pólvora e todos os tipos de tecnologia que parecem ter vindo os diretos de filmes de ficção científica. Todo o material será entregue de forma digital e futuramente vendido através da plataforma Iniciativa T20. Ingrid, o que você acha sobre isso? Cara, parece ser um jogo interessante. Quando eu comecei a ler, eu achei que seria alguma coisa, tipo, um jogo só futurista, assim. Mas depois que eu vi que tinha coisa de magia, eu fiquei um pouco mais interessado, né? Parece ser um pouco mais interessante, assim, essa ideia do Neoglon. Show, show. Já, pessoal? É interessante, né, cara? Que consegue atrair toda aquela galera do medievalzão, do sobrenatural, daquela galera mais aberta do storytelling para o mundo das trevas, para conseguir desenvolver uma aventura aí e atrair mais gente. A proposta é muito boa. Show, Raga! Eu vou me pautar mais para uma questão de plataformas e a própria iniciativa. Se vocês não conhecem a iniciativa T20, ela é muito parecida com o que, por exemplo, o pessoal do World of Darkness fez para o Storytellers Vault. É uma área que os fãs criam material correlacionado com o Tormenta 20 ou o próprio sistema e lá vão vendendo ou colocando à disposição para download gratuito o material que eles desenvolvem. Eu acho muito legal essas áreas dar espaço para os fãs criarem material que, quem sabe, né? Não há promessa nenhuma, mas se foi tão interessante quanto, pode até virar cânone dentro do cenário de jogo. Considerando que o Tormenta é um dos jogos mais jogados aqui no Brasil e de produção nacional. Goste você ou não, essa é a realidade. É um jogo bastante jogado no Brasil. E aí eles criaram essa plataforma. Estou aqui com ela aberta, muito interessante, muito bem arrumada. Tem vários materiais aqui disponíveis. Por exemplo, tem um aqui que eu achei super interessante. Olha o título. O grande livro de receitas de Vovó Miniel. Caraca, velho. Olha a ideia que passa na galera para expandir o cenário de Tormenta. Pô, show de bola. Eu recomendo, pessoal, dar uma conferida. Não só nesse material que foi desenvolvido pelo... Deixa eu ver aqui o nome dele. Qual é o nome dele? É Guilherme Azevedo. Pô, deixa aqui meus parabéns, Guilherme. Falando agora especificamente do seu jogo. Um tempo atrás, quando eu estava querendo ler um material sobre alguma coisa contemporânea, utilizando o sistema D20, eu me esbarrei no sistema D20 utilizado para aventuras do nosso realidade. Eu nunca tinha imaginado que tinha material para isso. E aí eu fui vendo... Não curti muito como foi feita a adaptação, mas para mim foi a surpresa ver que até para cenários atuais usavam também o sistema D20. Bom ou não, há críticas, né? Foi a época que o pessoal dizia que era o sistema para todos dominar. Porque foi lá na década de 90 e quase tudo era produzido para o sistema D20 por causa do OpenGL. Mas o que eu acho legal é a produção de cenários. O sistema em si a gente faz adaptações para o que for mais viável para o cenário. Vai lá, Lucas. Beleza. Uma coisa que eu gostei muito desse jogo é que ele voltou antes... Assim, ele mostrou que querendo ou não, quem goste ou não, tormenta sempre ganho o anime. E aí, vamos para ver agora. E aí 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 Obrigado.